É meu povo, falta pouco para o novo evento do Overwatch, o Ano do Cão, e olha só, já temos um novo Developer Update vindo diretamente da capital do Overwatch, a sede da Blizzard, onde Jeff Kaplan cita algumas novidades que teremos neste novo evento. E agora você vai conferir todas essas novidades aqui em primeira mão na Central. Olá meu povo, aqui quem fala com vocês é o Lion, e hoje estou aqui muito bem acompanhado do Sr. Branquelo, do Sr. White, e hoje vamos discutir e contar para vocês as últimas novidades desse novo evento do Overwatch, não é mesmo Branquelo? É isso aí, a galera aí que sempre reclama, meu Deus, só tem o White, cadê o Lion? Ou, só tem o Lion, cadê o White? Galera, hoje é o vídeo com os dois, aí todo mundo fica feliz, e pronto, todo mundo fica feliz, vamos falar então de coisa boa, falar de eventos, né cara? Porque a gente é movido a novidades, né? Senão a gente vai ficar estagnado e não fica feliz nunca, e está chegando aí o Ano do Cão agora, dia 8, e o Jeff Kaplan falou para a gente, aí revelou bastante coisa galera, muita coisa legal para a gente. A gente vai destroçar esse Developer Update aqui para vocês, então bora lá! Bem, então nem deu tempo de respirar do Blizzard World, e a gente já está agora hypado para o Overwatch Ano do Cão. Então se você não está ciente, no ano passado, em 2017, mais ou menos nessa mesma época do ano, em fevereiro, no comecinho de fevereiro, tivemos o Overwatch Ano do Galo. Ele é uma comemoração do Ano Novo Chinês, que a gente tem anualmente, e o Overwatch trouxe esse novo evento, que dentre várias novidades, como novas skins, novas highlight intros e emotes, Tivemos também um novo modo de jogo, que foi o Capture a Bandeira. Esse foi um modo bem divertido, caiu no gosto do povo, e o Overwatch acabou deixando o Capture a Bandeira como um dos modos de jogo padrão lá no Arcade. Então, quando chegou o anúncio do Overwatch Ano do Cão, a gente acabou se perguntando, o que será que a gente vai ter de novidades em modo de jogo? E agora o Jeff já confirmou que teremos a volta do Capture a Bandeira, e não só teremos a volta do Capture a Bandeira, mas teremos a volta do Capture a Bandeira com um novo mapa exclusivo para o Capture a Bandeira. Ou seja, a Blizzard vai estar expandindo o Capture a Bandeira com diversas novidades, que incluem um novo mapa e também uma forma competitiva de capturar a bandeira, não é mesmo? É bem parecido com o que eles fizeram com o Summer Games, que eles trouxeram de novo o Lucio Ball. E para não deixar só aquele Lucio Ball sem graça do ano passado, eles colocaram ali um competitivo, fazendo com que as pessoas tentassem pegar o Top 500, ganhando um spray exclusivo e também um ícone de jogador. Além disso, eles vão trazer então esse novo mapa para o Capture a Bandeira. E quem sabe aí no domingo a gente não faça um Viscar pelo mundo, porque esse mapa vai ser na Tailândia? E é próximo lá das terras da nossa querida Symetra, né, Lairo? Exatamente. Então olha só, o Jeff já confirmou um novo mapa e também um novo modo competitivo. Então os jogadores vão poder estar batalhando nesse novo mapa, atrás do Top 500 do Capture a Bandeira, que vai ter novas regras, novas formas de se jogar, tudo nesse novo mapa. Então ele já confirmou novos sprays, novos prêmios especiais para a galera, bem como ícones só para a galera que jogar o Capture a Bandeira. Então se você está afim de uma nova forma de jogar ranqueados no Overwatch, vamos ter aí esse novo modo competitivo, que olha só, pela primeira vez na história do Overwatch, vai estar durando por quatro semanas. O Jeff já confirmou que o evento Ano do Cão vai durar um total de quatro semanas. Diferente das três semanas que a gente costuma ter em cada um dos eventos. Ele diz que o aumento dessa semana a mais para o Overwatch Ano do Cão se dá por causa que muitas pessoas costumam viajar nessa época de Ano Novo Chinês e acabam não aproveitando o Overwatch direito. Então essa é uma oportunidade das pessoas correrem atrás e poderem aproveitar mais deste novo evento do Overwatch, que está trazendo muitas coisas legais, incluindo um novo mapa na Tailândia. Mas o que vai mudar nesse modo de jogo? Porque o Lion comentou que a gente vai ter novas regras e ele deu uma comentada nessas regras novas que a gente vai ter. Bom, muitas pessoas ficam frustradas jogando esse modo de jogo. O que acontece é que o jogo é tão equilibrado que acaba que acontecem muitos empates. Então nesse ano eles retiraram totalmente os empates do Capture a Bandeira. Você não vai poder mais empatar as partidas. Agora quando a partida tiver terminado empatada, vai ter uma morte súbita. E essa morte súbita vai ter um pouco de modificação. O que vai acontecer é que as bandeiras dos dois times vão ir para o centro, mais para o centro do mapa, ficando mais perto para capturar elas. E o jogo vai ficar bem frenético. Tudo isso para não deixar o Capture a Bandeira dar empate. Outra modificação, eles falaram que os personagens que tem algum tipo de mobilidade, como por exemplo a Tracer ou o Winston. Então se você capturar a bandeira com uma Tracer e tentar usar o seu Blink para poder chegar mais rápido na sua base, você vai derrubar a bandeira. Ele comenta que as skills de escape, de movimentação, serão habilidades restritas que vão fazer você perder a sua bandeira. Então você pegando ela, você tem que sair andando e você tem que ter a ajuda do seu time para poder te proteger e você chega lá e entrega a bandeira e faz o ponto. Com certeza são modificações bem diferentes para o Capture a Bandeira que a gente já está acostumado. E vale lembrar também que a gente ainda não sabe quais habilidades específicas terão essa modificação que irão soltar a bandeira. A gente não sabe se algumas Supremas, se algumas habilidades padrão, como por exemplo o Blink da Tracer, vão fazer isso. A gente ainda está esperando a confirmação de quais habilidades específicas, mas o Jeff já confirmou. Pulos do Winston, Blinks da Tracer e habilidades semelhantes de mobilidade vão dropar a bandeira. Outra mudança bizarra que a gente está tendo no Capture a Bandeira é que agora você captura a bandeira só de andar em cima. Você não precisa ficar parado alguns segundos em cima da bandeira para capturar ela. É só andar, pegar e você já está carregando a bandeira. Vai ser uma diferença brutal para a galera que costuma defender a bandeira tanto com as torres do Torbjorn quanto com as torres da Symmetra. Então se prepara que a gente vai ter um monte de novas táticas chegando no Overwatch. Se você quiser, é claro, ganhar nesse novo modo de jogo, entre aspas, que é esse novo Capture a Bandeira. Lembrando que tudo isso vai estar disponível também no novo mapa da Tailândia. O Jeff deu um pouquinho de detalhes sobre o que a gente pode esperar nesse novo mapa do Overwatch. De acordo com o Jeff, o mapa é muito bonito porque ele será dividido em algumas partes. Um lado desse mapa será um grande templo antigo e conservado, talvez bem semelhantes à Legion Tower, quando a gente está na sessão de spawn. Ele falou que a outra parte será uma área bem mais moderna e bem mais iluminada. A gente está chutando aí que provavelmente vai ser talvez uma parte de uma cidade, uma parte de uma vila, provavelmente uma coisa mais turística, como costumam ser aqueles visuais bonitos que a gente vê em fotos da Tailândia em relação a turismo. A gente só sabe por enquanto, de acordo com o Jeff, que é um mapa muito bonito e ele é exclusivo para o Capture a Bandeira. Então se você estava esperando alguma novidade para esse modo de jogo, pode ter certeza que tem exclusividade a caminho, além, é claro, de todas essas novidades com o modo competitivo e mudanças no modo de jogo. Tá, mas agora vamos falar do que a galera gosta mesmo, quer gastar dinheiro, quer porque a galera é rica, a galera é rica e quer comprar skin. Quer comprar skin, então o Jeff confirmou para a gente que teremos seis novas skins lendárias chegando no evento. Ele não deu pistas de todos os heróis que vão receber as skins, porém ele deu da metade. Metade é melhor do que nada, né? Então a gente está colocando aí na tela para vocês a primeira skin revelada, que foi a skin da Widowmaker. A gente não tem nome, a gente só tem essa foto dela, a gente não tem nem o 3D dela para saber exatamente como é que é, mas dá para perceber que é uma skin lendária e bem bonita, particularmente eu gostei bastante. Outros dois heróis que ele comentou que vão receber skins são Genji e Mercy. Ele não mostrou as skins, então está confirmado essas três skins para Genji, Widowmaker e Mercy. Agora vamos ter que esperar os próximos três, né? Quem sabe aí, quem você acha, Lionel, que vai receber essas três novas skins aí? Então, sobraram ainda três skins lendárias. Olha, eu vou chutar provavelmente talvez uma nova skin para May, porque, afinal, ela ganhou três skins no ano do Galo do ano passado, então talvez a Blizzard tenha trabalhado para dar mais uma nova skin lendária para May. Pode ser um chute meio esquisito, mas eu... E ela é chinesa, né? Exato, especialmente por ela ser chinesa. Então, eu realmente não duvido se a Blizzard inventar de dar uma nova skin lendária para ela. Eu chuto também numa nova skin lendária para Tracer, ela que recebeu uma skin no ano do Galo, mas eu não acho difícil ela receber uma lendária nova, e talvez também aí para Simetra, galera. Simetra, que, por sinal, pode ter algum envolvimento aí com o novo herói do Overwatch. A gente vai debater em alguns outros vídeos da Central no futuro, já falamos de algumas novidades, mas eu vou chutar também que a Simetra vai estar recebendo uma nova skin lendária. Agora, assim, eu acho que não é muita viagem pensar que a Moira vai estar recebendo uma skin lendária, talvez, já que, afinal, ela é um novo herói no Overwatch, que está, né, aí peladinha em relação a skins. Ela que está precisando de um novo conteúdo, eu não acho que é bizarrice pensar que ela vai estar recebendo uma nova skin. Vale lembrar também, galera, que o Jeff também confirmou que teremos novas intros de destaques para heróis, e, ó, vale manter isso em mente, isso daqui que é um detalhe muito importante que aconteceu. No vídeo de Developer Update do canal Overwatch Brasil Oficial, o oficial da Blizzard, que eles postaram esse vídeo, na sessão de legendas, na tradução, nós temos uma parte em que o Jeff está falando que temos essa nova highlight intro, né, essa intro de destaque, de jogada da partida para os heróis, e, na tradução, rolou aí um deslize, foi um pouco mal feito, foi mal traduzido pela galera da Blizzard Brasil, e ele fala, entre aspas, também tem uma introdução nova de um dos heróis a caminho. Então, a ideia era para falar que tem uma nova introdução de destaque chegando, né, para um dos heróis, mas essa tradução levou pessoas a crerem que teremos uma introdução de um novo herói, as pessoas estavam comentando, estavam loucas, estavam falando aqui no Discord da Central, estavam falando nos comentários, teve youtubers até que fizeram vídeos falando de novos heróis, galera, foi um erro de tradução da Blizzard, foi um trabalhinho aí de tradução que acabou ficando um pouquinho porco, e as pessoas acabaram pensando errado. Então, não temos uma nova introdução, um novo herói a caminho, é apenas uma intro de destaque, mantenha isso em mente, beleza? Erros são humanos, acontecem, e esse foi o erro aí da Blizzard na tradução desse vídeo. É uma nova intro de destaque que teremos chegando com os novos visuais do Ano do Cão, beleza? E lembrando, galera, se você não jogou ano passado, né, ou jogou e não conseguiu comprar tudo, as skins vão voltar pra você poder comprar, e vão vir mais baratas. Então, as skins lendárias do ano passado vêm por mil, e as épicas por 250. Então, guarda o teu gold, não compra aquela skin do Blizzard World ainda, e guarda pra esperar vir as novas skins aí do Ano Novo Chinês. E galera, uma dica muito importante, não pegue as suas caixas do arcade que resetou ontem, porque se você pegar essas caixas, você vai ter que esperar até segunda que vem, e o evento chega agora quinta. Então, por favor, guarda as caixas do arcade pra quando o evento começar, assim você já começa com várias skins, beleza? Quer dizer, você já começa com várias caixas. É, skin vai depender do senhor Jeffinho e da sorte nos drops das caixas, que a gente espera que você tenha uma boa sorte nos drops. Enfim, meu povo, essas foram as novidades do Developer Update, a gente vai ficar de olho em qualquer novidade que sair aqui na Central, portanto, não se esqueça de clicar no sininho de notificações pra não perder as atualizações do Overwatch e do mundo dos games, beleza? Lembrando que o Overwatch Ano do Cão começa amanhã, a Central fará as transmissões e cobrirá as notícias do lançamento do evento, então fica de olho na Central, que amanhã, provavelmente à tarde, teremos o lançamento desse novo evento no Overwatch e faremos a cobertura completa, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion. E aqui é o White. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no Overwatch Ano do Cão. Au, au!